A CIDADE NO BRASIL E aí, Maromba, alguém está irritado com a antena? Pensando na nossa última missão. Ah, sim. Enfim, uma vitória, mas temos que dar uma grana para a tropa nova. Não acho que Secnark 9 foi um evento heróico e vitorioso. Eu posso ajudar? Opa, Gamora! Estava só admirando esse anel super irado que eu dei para a minha assassina super irada favorita. Como o gesto do meu... Você sabe? Gesto do quê? Do meu eterno compromisso de não ser assassinado por você. Vai precisar de mais que um anel. Mas admito que ele é bem bonito. Como você sabia que tipo de anel era? Digamos que você não é a primeira assassina a cruzar o meu caminho. Mas fico feliz de ninguém nunca ter mandado a mulher mais letal da galáxia atrás de mim. Esse nome é um grande engano, sabia? Todos acham que é por causa dos trabalhos sujos que fiz para o Thanos antes de, sabe, trair ele. Na verdade, eu já tinha me juntado à resistência. Foi numa missão em que ninguém morreu. Quero saber sobre essa missão da resistência. Ainda mais se ninguém morreu. Acho que você não vai gostar dessa história. Por que não? Você não vai gostar muito do que a Coral fez. Tá bom. Para começo de conversa, era o fim da guerra. A resistência estava perdendo. E feio. Os Chitauri sabiam, Thanos sabia, todos sabiam. Mas um dia, o Thanos morreu. Primeiro, todo mundo achou que era mentira. Fatos falsos plantados para desentocar a resistência. Mas quando ficou claro que era verdade, a Coral viu uma oportunidade. E partiu numa missão para acabar com a guerra de uma vez por todas. O ataque final a Chitauri primordial? Aquela missão secreta em que a resistência capturou a rainhazinha? Só que o plano original da Coral não era capturar a menina. Ela só me levou na missão por um motivo. Era para eu matar a rainha. O quê? Não acredito. Para e pensa um pouco. Ela estava de luto. Sabe disso? O Chitauri tinha matado o marido e o filhinho dela. Ela só pensava em vingança e eu era o instrumento certo. A Coral nunca iria mandar matar uma criança. Ela jamais faria isso. Acredite se quiser. Mas hoje ela é outra pessoa. Todos nós somos. Alguma coisa mudou. Talvez por causa da Nikki. Enfim, eu me recusei e a gente ganhou a guerra sem ter que matar mais ninguém. Mas depois, sabe-se lá por quê, eu fiquei conhecida como a mulher mais letal da galáxia. Por que você acabou traindo o Thanos? Quer dizer, ele não te adotou quando você tinha uns... Cinco. Basicamente, ele nos criou. Ensinou tudo o que sabemos. E aí, o que aconteceu? Como você saiu dessa? Erro. Achei a resistência. O quê? Era uma obsessão do Thanos. Ele queria que eu e a Nebulosa varrêssemos a galáxia atrás deles. Nós duas daríamos tudo o que tínhamos para achá-los primeiro. Mas quando eu os achei primeiro, fiquei orgulhosa de dar a notícia. Cheguei em casa. E ele estava falando completamente sozinho. Conversando com uma tal... Senhora Morte. Nem parece sinistro. Eu achava que ele nos amava. Na sua própria maneira, meio torpe. Mas... Thanos não almejava o equilíbrio da galáxia. Ele estava apaixonado pela morte. Literalmente apaixonado. E por ela, ele mataria todo mundo, incluindo até suas duas filhas. E você decidiu se opor? Isso. Em vez de entregar a resistência ao Thanos, me juntei a eles. Eu... Eu nem sei o que dizer. Não há o que dizer. Depois da Guerra Galáctica, fui viver minha vida. E agora estou aqui me divertindo pra caramba com vocês. Não troco essa vida por nada. Mas sério. Valeu por me contar tudo isso. Imagina. Tá no mundo da lua? Que mundo é esse? É uma expressão. Quero dizer que... Que você tá com a cabeça em outro lugar. Minha cabeça está grudada ao meu corpo. Eu estou bem na sua frente. Drax. Diz, o que tá pensando? Estou percebendo que não sei tanto o quanto eu achava que sabia. Nossa visita à SecNARF 9 não foi como eu esperava. Porque a Lady Hellbender não era gigante? Não era mesmo. Mas isso é só uma parte, Peter Will. No caminho para a Fortaleza, eu... Percebi que eu havia feito suposições incorretas a respeito desta equipe também. Sério? A assassina. E o roedor. Sem eles e a árvore lutando nobremente ao nosso lado, não estaríamos vivos agora. Eu disse. Eles não são mais pessoas só porque tiveram um passado ruim. A vida é... Complexa, Drax. Nunca é tão simples. Em Katat, elas eram. Eu tinha uma família que amava e... Uma certeza sobre a vida... Que já não tenho mais. Você vai voltar a ter. É só uma questão de tempo. Ah, um acompanhamento musical adequado à situação. Anda logo, Quill. Ainda preciso consertar aquela antena. A gente pode conversar um minuto? Tá bom. Vamos conversar. Aquilo que você disse antes de Seknar. Que eu dou tudo pela equipe e que você não ia me decepcionar. Era sério? Cada palavra. Então me explica. Quando eu te dei a saída fácil dessa, você ignorou meu conselho e foi comer na mão da tropa nova. Oh, que... Qual é? Só porque eu não sigo o seu conselho toda vez, não quer dizer que eu não te ouço. Somos uma equipe. Todo mundo tem sua opinião. Mas você prefere ouvir a Gamora. Gamora? A Gamora sabe das coisas, cara. Ela é navegadora. Ela navega por estrelas, planetas e... cometas. Ela navega por cometas? Às vezes. E o Groot é nosso... Ele conhece plantas. Especiais. A opinião dele tem valor. E o Drax? Por que ele é tão incrível? Ele é... Estratégico. Estratégia. Ele é um baita estrategista. E por fim tem eu. O cara que se enfurece e começa a atirar pra todo lado em vez de seguir o plano. Qual é? Você é um membro valioso da equipe. A gente começou isso junto. Agora só temos que fazer isso ser lucrativo. Ser sustentável. Podemos ir pra lugar nenhum, como você sugeriu. Mas se não pagarmos a multa, a tropa nova vai vir atrás da gente. E aí vamos ganhar dinheiro como? Talvez pagar a multa faça algum sentido. Exato. Então vamos acabar logo com isso e seguir em frente. Beleza? Veremos. Pronto. Feliz agora? Acabou? Eu já tô indo, Flark, impaciente. Com um trabalho fino desse, só aí eu consigo fazer. Eu sou um coach. Que legal, você fez um cercadinho. Eu sou um coach. É, mantenha ela bem longe de mim. Você estragou a antena sem querer, né, fofinha? Achei bem resistente. Ela vai ficar bem aqui? Eu sou um coach. Eu sou um coach. Gamora, você achou... Isso são bonecas? Sim. Não. Não interessa. A esperança de ralas tá no sistema Teio, coordenadas no seu console. Você me surpreendeu. Parabéns. Não se acostuma. Então, por que você fechou a tela? Não é da sua conta. Não mesmo? Parece até que você tá tentando esconder algo da gente. Sim, eu estou. Desculpa te decepcionar, mas eu vi tudo. Nunca achei que você fosse colecionadora de bonecas. E daí que eu coleciono? Muita gente tem hobbies. O Groot coleciona plantas. O Rock é obcecado por bombas. Tá, tá, e o Drax tem um monte de facas bastante assustadoras. Viu? Não é nada fora do comum. Tá certo. Sabe, eu também colecionava coisas quando era criança. Cartões de beisebol, bonecos... Você acha que colecionar é infantil? Não, não, não. Não foi isso que eu disse. Eu tô brincando, Peter. Não ligo pro que você acha. Só prefiro não compartilhar meus hobbies. O tempo tá correndo. Agora você vai ficar impressionada, Corell. A Corell deve estar monitorando a nave. Pra ver se vamos fazer a coisa certa. Parece que sua namorada cumpriu a parte dela no trato, Quill. Tem certeza que é ela? Verificando. Mesma identificação de antes. E a esperança de Hala. O que tá fazendo com a minha nave? Relaxa, é procedimento padrão da tropa nova. Minha nave tá bem. Qual parte? Pergunta pro Quill, é ele que vive batendo. Certo. Vamos lá pagar a multa. Quando a gente sair daqui... Isso, se a gente sair daqui. Eu conheço uma pessoa que nos arrumou um contrato relativamente lucrativo. Eu não vou assassinar ninguém. Eu também não quero invadir a casa de um bocó milionário e envenenar a comida dele, sei lá. Eu ia dizer que a nossa experiência com a lhama nos permite pegar um contrato pra lidar com o gado. Não conta comigo. O Rocky vai se animar de novo. Só não come mais nada, tá? Ah, vamos nessa. Se tiver um arranhãozinho na pintura, a tropa nova vai ter que descontar da mu. Boa sorte. Isso é negligência. Dolosa. Isso foi o que eu disse. Cadê todo mundo? No geral, as estações da Nova são superautomatizadas. A mente global sincroniza tudo. É perturbador. Depois da guerra, não esquece. Nave de Moeir. Designação Milano. Epa, epa, epa. Volta aqui com a minha nave. Apresente o ticket validado no kiosque na saída. Calma, Rocky. É procedimento padrão. Você sempre disse isso. Não é a primeira multa que eu levo da tropa nova. Nem você. É a primeira vez que eu pago. Sabia que era melhor eu ter ficado na nave. Qual é? Não vou deixar nada acontecer com a minha nave. Minha nave? E você já deixou? Nada de ruim. Confie em mim. Disse a mesma coisa sobre sua namoradinha policial. Que tipo de nome é a rocha, afinal? É factualmente preciso. Vocês acreditam que o nome não tem nada a ver com a localização numa rocha gigante? Eu não. Então por que esse nome? Sei lá. Foi só algo que eu ouvi falar. Sério, não devia estar tão vazio assim. Hoje é feriado? Polícia espacial não tem feriado. Olá. Eu sou o Groot. A gente veio pagar uma multa. Procuramos a Centurian Correll. Porta trancada. É, a gente tentou. Vamos lá, se embora. Não vamos embora. A gente vai até ele se for preciso. Olha, os controles da porta estão do outro lado. Se você puder chegar lá. Então agora eu tenho que hackear o sistema da tropa nova. Bom, se você acha que não consegue... Golpe baixo, Will. Nós estamos falando de invadir uma instalação da tropa nova. Não é invasão se não tiver ninguém aqui. Tá com sede, Grandão? Esta máquina parece estar inoperante. Vai ver, já escutou o seu sabor favorito. Talvez simplesmente precisemos esperar a nossa vez. Acho muito difícil. Estranho. O que é estranho? Além disso tudo, quero dizer. Não tem nada. Nem mesmo uma tela de boas-vindas. Tá ligado, não tá? Sempre estão ligados. Eles têm uma conexão constante com a mente global. Este aqui tá desconectado. Não tô gostando disso. A gente precisa mesmo abrir essa porta. Aí, eu posso hackear, mas o painel fica ali. Estamos presos aqui. Você verificou as outras salas, Peter? Ali. De acordo com o monitor, há nove pessoas na nossa frente. Mas não tem ninguém aqui. Alguma chance de todo mundo estar de folga? Eu sou o Groot. O Groot falou que o quiosque diz aberto. Eu digo que não é problema nosso. O Groot disse que tem um duto de ar na sala com os controles. Se tiver um duto desse lado, talvez eu consiga passar. Beleza. Tem um duto de ar aqui. Pode ser um jeito de entrar, Rocky. Acha que consegue entrar por esse duto? Se conseguir abrir ele. Eu não sou tão flexível assim. Você tá conto, Groot? Eu sou o Groot. Não pede pra ele fazer coisas esquisitas. Manda ver, Gamora. De jeito nenhum. Eu sou o Groot. É, a tecnologia da Marvel não é tão complexa. Só não espere que eu invada a mente global, ou sei lá, mas eu posso mexer com um sistema mais simples. Talvez isso seja um teste para ver se respeitamos o processo durocrático. Notícias de última hora. Eu não respeito. Se eles quiserem a grana, que venham logo pegar. Estão ouvindo, cabeçotes dourados? Tenho coisas melhores pra fazer com essas unidades do que dar pra vocês. Um duto de ar aberto. Danificamos a propriedade da tropa nova. Ah, só um pouquinho. Beleza, Rocky. Vê se esse duto vai até aquela outra sala. E toma cuidado. Quer saber? Ainda não gosto nada desse plano de pagar a multa. Mas o MG com o sistema da tropa nova pegou um bom brêmio de porrolação pra mim. Ah, tem algo estranho com a rede de energia, como se ela estivesse na deserta. Estou sincronizando o sistema com o seu visor. Uau. Você podia fazer isso esse tempo todo? Segue o tipo de energia, quase impõe ativar. A gente vai ter que escolher pra onde redirecionar a energia. Olha e aprende. Isso é uma porta. A porta errada. Já... Olha aí, um banheiro. Alguém quer dar um tiro na louça? O único lugar onde eu quero é ir pra fora daqui. É sempre assim. Nunca tem um policial espacial quando a gente precisa. Um recepcionista já me bastaria. Me bastaria a gente deixar um recado e se mandar dessa rocha. Claro que eu consigo. Se prepara pro show. Ai, mas que vaca de nova. Aê, isso... quase funcionou. A porta abrida vai precisar de mais energia. Vê se tem outra junção no circuito. É? Tá trancado. Valeu por confirmar o que eu disse. Valeu por confirmar o que eu disse. O que é que é essa, Peter? Você disse que tava desconectado. Achei que isso podia ajudar. Não, não ajudou. Abra cadabra. Abra o quê? Sabe, tipo... Isso não esclareceu nada. Está silencioso aqui. É mesmo. Aí, nova. Eu também quero brincar disso. Vamos. O que eles estão fazendo? Estão se escaneando, mas eu nem imagino o porquê. Estão agindo feito doidos. A estação pode ter sido atacada. Eu soube que ainda tem um Chitauri que atacam bases pouco protegidas da nova. Parece que tava tudo normal quando a esperança de Hala apareceu. Talvez eles estejam lá. É, todos eles puxando o saco da sua ex. Causaria uma fila extremamente longa. Cara, esse lugar é... Grande. O que você esperava? Ai, pobrezinho. É isso mesmo. Sua compaixão é ilógica. Aí, eu sou uma meia coisa, lembra? Vamos ignorar esse estardalhaço todo? Agora, a gente não tá podendo se meter nos problemas dos outros. Nisso a gente concorda. Você não vai me ajudar a conseguir a minha nave de volta? Eu não tô nem aí. Ei, espere aí! Ouviu isso? Ah, olá. Vocês não são da nova? Peraí, não! Peraí, não! Peraí, não! Opa, opa! Solta aqui! Tá quieto demais. Estamos conversando incessantemente. Nossa, esse lugar me traz lembranças. Já fez parte da tropa nova, Peter? É o quê? Não! Mas eles já me fecharam. Uma vez. Ou duas. Enfim, fico feliz em estar desse lado do vidro. Um, dois, três, quatro? Não. Não, quatro, três, dois, um. Ah, que flight. Eu não tô conseguindo nada aqui. Esse lugar tem muito um clima de mansão mal-assombrada. E você não tem vontade de sair correndo? Elevador quebrado. Mas parece que o poço tá livre. A gente pode escalar por ele. Você quer que a gente ande nisso? Ele aguenta mais do que nós cinco. Tem uma coisa me incomodando. É, fora tudo o que tá rolando? Se a estação perdeu a conexão com a Amelie de Global, Zander não mandou ninguém pra investigar. Podem ter mandado a namorada do Quilson. Não. A esperança de Hala devia estar aqui, lembra? Bom, eu não sei. Pode ser que eles não tenham chegado. O Diego e todo mundo foi! Olá, Hala. Muito trabalho. Eu sou o mesmo do lagarto. Aí, cara. Tem que me tirar daqui. Meu lugar não é do xilindral. Pô, você é terrano, né? Ah, eu também sou um. A gente tem que se ajudar. Por que te botaram aí? Hein? Por nada. É um erro de identidade. Me confundiram com alguém que se importa com alguma coisa. Me ajuda aí. Ninguém merece morrer de fome no xilindró. Eu sei que essas celas abrem. Tem que haver um botão ou sei lá o quê. O que é que você fez? Pra onde eu tô indo? Por que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí E aí E aí E aí Por favor, não caia. Por favor, não caia. Por favor, não caia. Está bem. Sinistro. Olha a cara de vocês, bando de bebezões. Ah, sim. Isso é... Armadura de centurião. Isso? Experimente uma aí, Quill. Um guerreiro não requer armadura. Não serviria em você mesmo. É sério? Posso experimentar? Só se quiser virar uma papa. Cada uma é codificada geneticamente pela mente global. Quer dizer que a mente global tem o código genético de todos os centuriões? Isso. Dizem que os insetos tentaram usar isso contra eles na guerra, mas não dá pra hackear esse supercomputador. E olha que eu tentei, hein? Ah, por isso a porta está dando pau. O motor não está parando de girar. Beleza. Espero que o gelo segure. O emissor subcutâneo está quebrado. Seja lá o que for. Por que essa aqui tem uma sala própria? Parece uma oficina. Olha, eu soube que eles usam um metal inteligente zandariano pra anodizar elas. Metal não tem inteligência. Tem mais que muita gente. E aí, Quill? Vai querer o quê hoje? Toma, leva aí. Nem você conseguiria quebrar isso. Mais nada. Deve ter alguma explicação. A esperança de Hala é uma nave importante. Pode ser que todos tenham ido pra lá. Ou talvez a estação toda esteja contaminada com catapora formiriana. Admito que estou sentindo uma leve doceira. É. E eu estou sentindo um pé no saco. Aqui. Faz teu lance. Não. O quê? Eu disse não. Quando é que você vai te tocar, Quill? Não sou muito. E depois, ele vai arrastar a gente por metade dessa estação se a gente deixar. Tá bom. A gente tenta mais uma sala. E se não tiver mais nada, a gente vai embora. Tá? Tá. Só mais uma sala. Não duas. Uma. Não se você pôr, não se żebym a dule. Eita. blessings, não tenho maisala. Não tem mais carne. Não tem mais carne. Não tem mais carne deas. Tranquilo. Não tem mais carne. Querida? Os boothos usaram ferramentas com outras a pessoas. Então é 수� queue. Mas homem tem gente que vencem um problema. em um posto de morte, em casa quem tá visitado a Atenção com uma menção. Eu achei isto. setor um status a retura do setor um concluída setenta e cinco por cento de aceitação como ela prometeu tenho fé a promessa vai se concretizar prossega para o setor sete com fé bom a boa notícia é que não estamos sozinhos tem comunicação diz para devolverem minha nave e qual é o porém parece que estão procurando alguma coisa ou alguém explica não tem ninguém aqui eu não tô nem aí diz para os douradinhos virem a promessa vai se concretizar prossega para o setor sete alô está ligado nós estamos procurando a centurinha corral somos os guardiões da galáxia temos que achar a centurinha corral para apagar uma multa pois não guardiões da galáxia será um prazer ajudar vocês hoje onde estão agora nós estamos em uma espécie de estação de monitoramento entendido não saiam daí estamos indo e aí e aí o que disseram eles estão vindo cadê a centurinha corral tem um pé ela não está conosco no momento tem um pé é sério só eu tô vendo uma aura maligna em torno deles não confio neles se tivermos um plano alternativo essa é a hora de executar você venham tudo ficará claro depois que vocês viverem a promessa como assim a centurinha corral não tá aqui a nave dela tá à portada lá fora eu entendo sua confusão vamos tranquilizar suas almas tumultuosas venham guardiões da galáxia levaremos vocês a esperança de rala e então também terão fé é melhor voltarmos para a nave é legal 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 isso tudo aí me parece ótimo é só que a desculpa qual é o seu nome mesmo pode me chamar de carlos certo certo carlos escuta a gente precisa muito pagar nossa multa e aí a gente segue o nosso rumo e você o seu pro tempo da perdição todo mundo sai ganhando talvez você já abraçou sua promessa de vida só com o consentimento dela antes para que a promessa se concretize todos os seres vivos devem aceitá-la plenamente venham tenham fé peter que eu não podemos voltar pelo mesmo caminho tá bom mudança de planos hora de ajoelhar e ajoelhar e rezar expurguem os heróis ah quem vai ser expurgado eu nunca detonei um policial brilhoso antes isso não parece oferecer meu filho vai ser apoiado abati outro soldado demente da tropa nova era só faltar uma estação cheia de brigar e foi isso impactará negativamente nossa multa acho que isso não importa mais já que a porta tá flargada precisamos sair por onde eles entraram então esperem mais esquisitões roxos cara o que era aquele brilho estranho deles agora encontra logo a correl ela vai saber o que tá rolando isso se ela também não tentar matar a gente a correl nunca faria isso acho que é um impasse não é bom nova matando nova e que lado venceu ae cara isso não é bom não vou ficar parado esperando como se a gente tivesse muita escolha miolo mole de placa até nunca mais ele dá conta de tantos agora não tem o que fazer ae cara ae 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 e que ae 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 o o o o o o Que adrenalina? Eu não fico tão empolgada assim desde a Guerra Galáctica. Melhor ficar de olho nela, Kuião. Não esquece que ela lutou dos dois lados. Já eu não preciso escolher um lado para arrebentar ninguém. É só pelo amor de ver esses otários explodindo. Podem parar. Não duvidem de si mesmos. Vocês estão arriscando suas vidas. E pelo quê? Por mim. O quê? Porque essa é a equipe dos sonhos. Quem está comigo? Isso não vale a pena. Felizmente, somos nós. Vocês terão um uniforme de festeis. Pelo menos não vimos nenhum centurion. Não tem nada no seu rosto. Ali, mata agora. Muito mais informativo. Quem resistir será espurcado. Cai de soco. Sem pena. Esmaga ele, meu ligão. Quebrei aquele maluco da tropa nova. Ah, o Will está matando um policial maluco. Mude o que nos meus ouvidos. Vamos acabar. Prazer. Eu nunca pensei que derrotar a tropa nova não tivesse sido certo. E agora, Will? Mais traidor de pau de trato. Que porra! Não tem nada. Cuidado. 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 Cuidado com o Enestras. É um outro. Pega o Enestras. Olha a vaca. Diz o creio de arregal. Cuidado. Cuidado. Detonarei ele! Explode ele! Acertaram o Peter? Incrível! Dá pra ouvir? Envolver esse mundo? Creio que o Salmaturgo Elétrico seja a prioridade! Toma cuidado! Ah, eu não tenho problema! Cuida aí! Eu nem acredito que eu tive que pedir ajuda! Hoje eu tô avaliada! Vão ao chico! Preparo! É comigo, Rocky! O cara flutuante das minas tá começando a lida! Falou e disse, vamos matar esse cara! Cuidado com as minas! Eu não estou mais! Desculpe! Essas minas vão explodir! Não tem que te matar, οποia! Parece que até ela tem demorada! De volta pra baixo! Que é isso que se for! Eu quebrarei o campo a foda! Quando não é um escudo, são minas! Fácil jeito! Quebra esse galho aí! Não tem nem sorte! É hora de morrer! Coloca aqui! Pulpa nele! Acho que a nossa multa não será paga hoje. Não diga. Pessoal, a nave da Corel tá logo ali. A gente só precisa... O quê? Só precisa o quê, Quill? Um bando de policiais espaciais acabou de tentar evaporar a gente. Quero uma revanche só porque sua namoradinha tá em apuros. Não é isso que eu quero fazer. E ela não é minha namorada. Pois parece. Rocky, a minha única intenção aqui é recuperar a nossa nave. Achando a Corel, tudo isso deixa de ser problema nosso. Tem razão. Não vai mais ser problema nosso. Por que a gente não tá aqui pra ser arrastado de um lado pra outro da galáxia por um humanozinho lambibotas? Eu sou o Groot! Qual é? Sério, Corel? Se junta aos guardiões, ela disse. Vai ser bom pra sua saúde mental, ela disse. Tá bom. Prestem atenção. O Groot e eu vamos dar o fora dessa maldita rocha. Quem quiser uma carona é só vir com a gente. O resto pode ir pro inferno. Eu prefiro o plano do voedor. Tentamos, né? Todos verão. Todos crerão. Será que esse tipo de coisa tá acontecendo em todas as estações da Nova? É nisso que dá a conectar todo mundo num sistema de rede interligado. Rock, fala sério. Fala sério você. Eu disse pra gente ir embora. E a gente vai. Tô junto nessa. Vamos achar a Milano e... Entrou-se no hangar de reparos. E tentar não morrer no processo. Esperei um ciclo inteiro pra ouvir algo sensato. Persigam os hereges. Tome. Entrou-se na junção C. Vamos ter que fugir na parte da torrada. Isso é por não ter enxado! Agar por nossa bolsa! Mão da mesa! Últimas palavras! Passão deserto! Gente, chega aqui! Mando de fracotes! Eu e o Groot vamos acabar com eles! O Thanos cronometrava minhas lutas pra deixar mais interessante. Eles não são páreo para essas lâminas, Peter Quill. Não, tá bom, tá bom. Escutem! Ninguém aqui é amador, pessoal! O problema é que se a gente for arrogante, um erro bobo pode virar nossa derrota. Então vamos voltar lá, dar dedicação total a essa luta, e botar os caras pra correr! Quem tá comigo? Sinta minha ira! Homem é... Agora eles já sabem que estamos aqui. Não vai restar ninguém para alentá-los. Precisa eles, cara! Que curada pra eles! Porra, porra! Ah! Com certeza que os soldados da Nova são nossos servidos. Esse brilho aí é característico dos pilões! Ah! Poxa! Não torne o trângue deles, mas difícil de ver nada. Alguma ideia de onde ir? Ah, em algum momento! Só uma pedruta pra cima! Vamos lá! A gente meteu o elevador! Vamos! 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 Apertado aqui! Então não vamos ficar parados! Você não tem nada! É minha cabeça! Ele tem nada! Ele tem nada! Ele tem nada! Ele tem nada! Certeza que esses soldados da Nova são nossos? Não tenho nada! Eu tenho nada! Não tenho nada! Mas eu acho que não estou a luta na tua vida! Não está! Nem vai chutar! Aqui vou deixar o nome. Não tem nada! Mas, louca, não vai dar certo! Cara, eu vou matar um policial maluco! Meus ouvidos! Tá apertado aqui! As paredes estão soltas! Aí, Indra! Deixa os notários pra gente! Quanto tempo eu vou ter que ouvir vocês dois brigando? Enquanto sim! Nós vamos ficar esperando! Puts! Não foi assim que eu imaginei esse dia! Aí, você disse que a gente precisa subir, né? Subir mais que isso! Nunca achei que fosse enfrentar de novo a tropa nova! Essa não é mais a tropa nova! É, isso não conta! Mas quem são eles? Ou o quê? Por que eles brilham? Que tal a gente não querer saber? Só pra variar! Não tem problema! Não tem problema! Muito obrigado! Em que inferno a gente foi se meter. Saca só aquele grandão. Não tem cara de tropa nova. É um bruxo. Observe o fluxo de magia para voltar. Mas magia não existe. Né? Bora. Vamos sair daqui antes que esses pitolados nos vejam. Parece que a gente esbarrou com uma seita bizarra. Já falei que isso não é problema nosso. Vai ser se tiverem dominado a tropa nova. Sem nova, sem multa, sem problema. A gente devia contar pra alguém. Conta pro seu diário. Bora. Aqui. Como você sabe? Essa porta tá trancada. Eu disse por aqui. Valeu por vir com a gente. Que mal faz. Dá uma conferida. Que mal faz? Ah, vamos só pra caramontos. Vamos só dar uma olhada. Vamos só esbarrar com uma placa. Duma feita. Eu sou o cu. Você acha que... Tá. Deixa a porta comigo. Alguém... Ali! Opa! Respordem, não sei que é. Ah, que fácil. Nada pode ser fácil. Joga isso, Taks. Espera. Espero que eles não tenham encontrado a per corrupted. Não existe isso pra eles. Essa posição foi extremamente comprometida. Vamos equilibrar a balança. Acagem-se! Eu tenho espaço, Groot! Gente, chega aqui! Ah, não tem pra ninguém, Quill. Vocês viram a cara deles quando eu saltei lá do alto e emendei direto num golpe? Ou quando perceberam que o Groot tinha embalado eles pra presente, é? Eu sei, nunca pensei que diria isso, mas lutar com vocês tá sendo divertido. Tá, beleza. Eu entendo que tá um mar de rosas lá fora. A gente atira pra todo lado. É diversão sem fim. Mas, se perdermos o foco, se a gente não largar essas ideias malucas revirando a nossa cabeça, aí já era. Quem tá comigo? Hoje é o meu testemunho! Isso vai ser divertido! Isso é chuba de morte! Vamos ver se eles gostam! Receba a morte! Somos! Groot, pega eles! Espero que eles não tenham envoltado a Milano! Encontrado! Vai descolado, Will! Will, tá pra sempre, tá pra sempre! Acho que eles não estão preocupados com justiça. Se não está preocupados com justiça. Atropela eles! Isso é que é chumas de dança! Ótima ideia! A brisa correção do que está em cima de nós! Espero que eles não tenham importado a sua mão! Finalmente! Me dá cobertura enquanto eu cujo dessa porta! Tem certeza que consegue abrir? Mas fica duvidando de mim o tempo todo! Eu não tô! Vamos! Eu não tava duvidando! É só que... Essas portas foram barricadas. Quer dizer que pelo menos alguém tentou resistir. Não temos como afirmar. Ainda pode ter mais gente na estação. Ou talvez tenham sido os sobreviventes que fugiram na esperança de Halla. Você tava no mesmo elevador que ele. A Gamora tem razão. Ou eu espero. Impossível todo mundo ter morrido. Ah... aquilo é... Vamos fingir que a gente não viu isso. Então vamos logo com essa porcaria! E aí vamos nós! Qual era o código de acoplamento? R-73-4PL Tá falando sério? Sempre! Você é minha nova pessoa favorita, Maromba! Eu sou puro! Claro que não! Olha ela ali! Vem pro papai! 4PL! Pronto! Beleza! O hangar tá livre! Estendendo as passarelas e... E... Flag! O que foi? Os grampos não querem soltar. Os pitolados devem ter acionado o confinamento. Você pode hackear? Não seria um confinamento se o pudesse. Vão posicionar e aquecer os motores. Mas vão ter que soltar os grampos manualmente. Beleza. É só soltar os grampos e não morrer. Todos os fiéis dirijam-se para o hangar central. Cuidado dessa história! Se concentra nos grampos, Peter! A gente tenta te proteger! Graff! Tenta proteger o Beeper! Tudo bem! Eu tô bem! Como é que a gente solta esses negócios? Eu tenho cara de manualmente no ar! Espeja a tirada da sua careza! Onde foi? Deixa comigo! Não deixem eles se agruparem! Nunca é um dos poucos! Os grampos são uma fraca! Consentos! Aí, Rocky! Dá pra tocar uma musiquinha ainda do ano? Eu tenho cara de ninguém, Will! Como é que pode a tropa nova ser derrotada, São Paulo? Você vai deixar mais um destruído! Beleza! Estamos na Milão Maracuá! Aí, cadê a música? Não vou colocar a tua placa de música ferrana! Quem vai querer, Silvio? Esses renegados são incansáveis! Eu vou gostar disso! Esse espírito tem uma beleza estranha? É assustador! Isso sim! Não! Não! O motor funciona a base de carro! Virou um picadinho! Eles não querem mesmo deixar a gente ir! Eles vão ficar ficando desesperados! Vai, você está me entendo? Não quer nada! Deixa comigo! Cuidado! Você quer fazer? Prepara-se! Ai! Eu seguro ele! Não! E agora? Deveríamos ir para a Contraxia. Discutir nossos problemas tomando o Baltic Atatia. Não é uma má ideia, mas... A gente devia denunciar o que vimos antes, certo? Esse é o nosso maior problema, Quinn. Vem, Grudge. Temos mais do que fazer. Rocky! O que deu nele? A abominação nunca está feliz. Mas o Rocky tem razão. A comunicação já era, o rastreador não parou a contagem e a Corel pode estar em qualquer lugar. A coisa está feia. Estamos entre dois objetos pontudos. Entre a cruz e a espada, você quer dizer? Foi o que eu disse. Ela sabe que precisamos de descanso. Então, Contraxia? A gente devia ir para lugar nenhum. Ah, outro lugar adequado para participar de limbações liberais. Para denunciar o que a gente viu. Olha, eu e o Cosmo temos história. Ele é o chefe da segurança, vai avisar as pessoas certas sobre a rocha. E o rastreador e a multa? O Rocky tem um contato em lugar nenhum. Dois coelhos com uma cajadada. Ok. Vou definir as coordenadas. Dois coelhos com uma cajadada. Que tal... Falar com o Rocky?